Música Cardeala teta obra divina misericórdia no rins trafica a docentes e maçeluk nietreste. Música E a segundo domingo, tempo Páscoa, Serana Católica Sira celebra a festa de Jesus Misericordioso. E a Dili, Fianain Sira, Nebe Durante, Laurencia, Nilaran, Halao Devoção, Bás Jesus, Divina Misericórdia, participa e a celebração na Eucaristia, Nebe Presidio, Rússia e Dom Verzilio, Cardeado do Campo da Silva, Sdb. Eu humilho arcebispo metropolita Dili Ateten, mas que emahoutu salanain, mebez Jesus nebelaranluak, no dominein, bele salva emahoutu. Tamanei, husuba devoutu Sira, atuha klakena Fátima Roma, minha misericórdia vai emahoutu. Danai Jesus, Kassuri, Lanza, Gia Maita, Nira, Teideide, Nira, 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 Nira. Danai Jesus, Kassuri, Lanza, Nira, 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info